Achei espetacular. É para repetirem. Achei que é ótimo. Estou a Gustavo. Adorei. Gostei muito. Gostei da má gira. De uma boita. MTBA. Bastante boa, muito boa mesmo. Gostei mesmo de ver. Não gostei da participação da Câmara, de maneira nenhuma. Não é uma palavra de agradecimento, com o esforço tão grande das pessoas que ao longo de bastantes dias trabalharam para dar esta festa. Achei muito bem. Estão fantásticas. E mais do Cabris porque eu fiz a letra. Acá está tudo ok. Foi muito bonito. Deus queira que tudo continue porque é bom para Cabris, é bom para a Cintra, é bom para todos nós, para a população. Olha, se ele pode pedir só para Arrimar. É muito apertadinho para eles dançarem. É apertadinho. Estão bem no ar também. Porquê que não? Gostei especialmente da Marcha de Cabris. Foi o meu amigo Portinha que escreveu a letra da Marcha. E foi muito bonito. Tudo muito bonito. Cantaram muito bem. Este dia é dia de alegria. Estamos a ser feitados dos altars. Há vem o povo todo em România. A visitar os santinhos populares. Este dia não há toque de armónio. Mas há sempre muita animação. É visitar os santos e fólios. E é visitar os santos e fólios. As santos e fólios. As santos e fólios. As santos e fólios. As santos e fólios. O tempo é de alegria. Há uma marxa, há uma marxa. E aí, a mancha, o que está na janela, é no oriente que será. Não tem sonho. Temos um sonho. Mato Marxa vai nos tirar pela rua. Mato Marxão. Mato Marxão. E o João. É chamada o seu malão. Que até faz o pé da lua Vá para a aldeia desta marcha voar A brilhante de alegria não está cá Lá vai a marcha, lá vai a luz bonita Mas eu, 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 eu Neste junho volta a tradição Quando a marcha se desfila pela rua Vai a Maria, eu, 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 eu Neste junho volta ao seu balão Que até faz o pé da lua O dia é dia de alegria Estão mais enfeitados os altars Lá vai o povo, o homem, o Maria É visitar os santinhos populares Hoje em dia não há toque de alegria Mas há sempre muita animação A visitar a Santo António E agradar a São Pedro e São João Vá para a aldeia desta marcha popular A tristeza neste dia não está cá Lá vai a marcha, lá vai ela Lá vai a marcha, lá vai ela Lá vai ela Lá vai a marcha, lá vai ela Lá vai a push gritar da janela É do MTBA Biteto esponho volta a tradição Quando a marcha se desfila pela rua Vai a Maria, eu, joao Pega nada ao seu balão E até faz e pendeja a lua A noite é dia de alegria E o Santo António do Partido é Salmovão, se usava o balão, aí na marcha também. Cá vai a marcha, é marcha de rodinhas, quem não imagina o país do Galantão. E o Santo António do Partido é Salmovão, se usava o balão, aí na marcha também. Alegria, a confortura, nunca falta um bairro e frio. Tem esta terra a frescura, do vaso de beijo e frio. Tem uma fogueira acesa, arde dentro de mim. Porque o amor, com certeza, quando arde, arde assim. Cá vai a marcha, é marcha de rodinhas, quem não imagina o país do Galantão. E o Santo António do Partido é Salmovão, se usava o balão, aí na marcha também. Cá vai a marcha, é marcha de rodinhas, Cá vai a marcha, é marcha de rodinhas, quem não imagina o banquismo que ela tem. E o Santo António do Partido é Salmovão, se usava o balão, aí na marcha também. Alegria, a confortura, nunca falta um bairro. Tem esta terra a frescura, do vaso de beijo e frio. Tem uma fogueira acesa, arde dentro de mim. Porque o amor, com certeza, quando arde, arde assim. Cá vai a marcha, é marcha de rodinhas, quem não imagina o país do Galantão. E o Santo António do Partido é Salmovão, se usava o balão, aí na marcha também. Cá vai a marcha, é marcha de rodinhas, quem não imagina o país do Galantão. E o Santo António do Partido é Salmovão, se usava o balão, aí na marcha também. Cá vai a marcha, é marcha de rodinhas, quem não imagina o país do Galantão. E o Santo António do Partido é Salmovão, se usava o balão, aí na marcha também. Borano do Partido é Salmovão, se usava o balão, e o Santo António do Partido é Salmovão, quem só é a chamada a chamada 노�ão, quem não imagina o país do Galantão, quem não imagina o país do Parão. Se usava o país do Páscovão, Monte Lavar, ai de tanta beleza, é notório o teu encanto Monte Lavar, és filha da natureza, por isso te amamos tanto Monte Lavar, és uma terra pequena, mas tem gente com galé Monte Lavar, que muda sem sentir pena, de ser assim como é Monte Lavar, ai de tanta beleza, é notório o teu encanto Monte Lavar, és filha da natureza, por isso te amamos tanto Monte Lavar, és uma terra pequena, mas tem gente com galé Monte Lavar, que muda sem sentir pena, de ser assim como é Monte Lavar, ao margem, é beleza de encantar É por isso que atascamos para os santos despejar Que aos cantos do fumares O gato puxa o meu bem-estar Monte Lamar Ai, que tanta beleza é do meu entanto Monte Lamar És filha da natureza Por isso que amamos tanto Monte Lamar És o mar que é da natureza Que aos cantos do fumares Monte Lamar Que aos cantos do fumares E aos cantos do fumares Monte Lamar Ai, que tanta beleza é do meu entanto Monte Lamar És filha da natureza Por isso que amamos tanto Monte Lamar És o mar que é da mulher Amas te jesmei por favor Monte Lamar O mundo é sempre plena Que será assim por favor A ver seca na aldeia É muito plena Mas no meu entanto É, a mal que é do meu entanto Te já tem Beleza Dei É o meu entanto Que morrer Que a história é muito Em janeiro cai a eve no tirado Em janeiro cresce o dia a cada instante Em março cresce a perdura no trado Em março cresce a perdura no trado Em rio em galareira é fulgurante Em rio em galareira é fulgurante Em maio o sol é quente e mais fulgurante Em junho o mar é sempre despejado Em junho todo o mar é fulgurante Em junho todo o mar é fulgurante Em agosto cada dia é um teatro Em agosto cada dia é um teatro Tudo corre e se faça Tem o mundo que desfaça É bastante remoliço Na aldeia é pera desgraça A mania a vida passa Sem gente lá por isso Com a aldeia é pera desgraça Com a aldeia é pera desgraça O melhor é entender Que esta vida tem o norte Mas na aldeia é o mais forte Para a forma de viver E esta vida tem o norte E esta vida tem o norte Mas na aldeia é o mais forte Para a forma de viver Mas na aldeia é pera desgraça Amém. Em sempre é o Natal das nossas vidas, em sempre é o Natal das nossas vidas, e a alegria vai nascer em cada lar, e a alegria vai nascer em cada lar. Tudo sobe e esboaça, é o futuro que lhes faça, não serve nem por isso, não brilhem a descança, a alegria a vida passa, sem sempre dá por isso. Uma vida bem vivida, não sabemos a luz da vida, o melhor é entender. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. E essa vida tem o rato, a sabela é do mais forte, já na forma de viver. Amém. 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 Amém.